Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. A leitura bíblica de hoje enumera as cidades de Canaã entregues às famílias dos levitas, os encarregados do templo. Eles não teriam território próprio como as demais tribos, mas não ficariam desamparados. Assim, confiando no que o Senhor lhes garantira, que teriam onde morar e pasto para seus animais, os líderes levitas cobram sua parte e os demais israelitas atendem a solicitação conforme Deus tinha mandado. Depois dessa distribuição para os levitas, a última etapa na divisão de Canaã depois da conquista da terra, o escritor conclui que Deus de fato entregou a Israel todo o território que jurara dar. Essa entrega foi tão completa que puderam descansar da guerra sem temer novos ataques dos vizinhos. E o relato termina com a constatação maravilhosa do versículo destacado. Nenhuma promessa de Deus para Israel falhou. Tudo se cumpriu. Esse texto relata muito sobre Deus. Ele tinha um plano, fez uma promessa, usou homens como Moisés para transmitir sua mensagem e conduzir o povo, orientou a partilha do território e assim concedeu terras para todos. Ainda providenciou paz e vitórias sobre todos os inimigos. Enfim, cumpriu à risca tudo o que disse que faria. O Senhor não ilude com falsas promessas como o ser humano tantas vezes faz. Deus é poderoso e tem planos para seu povo. É dono de tudo e sustenta seus filhos. É justo e digno em tudo o que faz. É bom e não deixa de cumprir nada, nadinha mesmo, do que se compromete a fazer. Esse é Deus. Quanta diferença há entre as promessas de Deus e as humanas? Ele não falha. As pessoas sim. Ele cumpre tudo. Nós não. Não dá para esperar que as pessoas sempre espelhem este comportamento. Por outro lado, não é porque o ser humano falha que devemos achar que o Senhor, o Deus verdadeiro, também vai decepcionar e não cumprir sua palavra. Ele já provou que não falha. Se a promessa de Deus ainda não se cumpriu, é porque ainda não acabou o prazo. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Acesse transmissão.org.br Acesse transmissionais.org.br